Por que vocês foram fazer uma coisa dessa, Tavinho? Como por quê, Diana? A gente não tinha outra opção, né, meu amor? Você precisava operar, a gente não tinha dinheiro. O que importa é que você tá boa. Vocês são loucos, sabia? Pode até ser, mas a gente não tinha outra opção, já falei? Olha... Meu amor, desculpa eu não poder ter dinheiro pra cuidar de você. Ô, Tavinho, desculpa eu te dar tanto trabalho, tá? Nós estamos prontas, tá? Tá lindinho, engraçadinho, com a janelzinha da enfermeira. Tá linda! Olha o Apolo e o Adonis estão esperando lá na ambulância. Puxa, esse pessoal do hospital é topadão mesmo, viu? As enfermeiras me prestam tudo pra nós. Os enfermeiras me estão ajudando o Apolo e o Adonis lá na ambulância. A única coisa que nós vamos ter que tomar cuidado é que se o dono do hospital me desconfia de alguma coisa, eles me dão tudo na rua. Ai, ninguém vai desconfiar de nada, não assusta, Diana. Não me tô assustando, só me tô falando, né, lindinha? Me vamos agora, né, com cara tudo de médico, de sério. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus, tomara que tudo dê certo. Ai, vai dar, Tavinho. Ô, Tancinha, ô, Ruana. Não sei nem como agradecer a vocês. É bom saber que a gente tem amiga assim, viu? Obrigada. Ah, que isso, Diana. Sabe, o importante é que você ficou boa. Claro, e é isso o importante também. Nós me tá gostando, é tudo uma festa, me sinto enfermeira. Me vamos agora, agora nós me tem que rezar muito. Deus me tem que abençoar na sua cabeça pra não desconfiar que me é nóis. Senão me tá tudo fritinho da sede pra nós. Vamos, 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 vem aqui. Me ajuda a carregar, Diana. Vem, carinha. 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 Vermeira, Tricinha. Ah, aqui, ó. A gente realmente não tem sorte no amor. Nós temos que nos convencer disso definitivamente. E ponto final. E ponto final. Que ponto final. Então nós vamos acabar assim as nossas vidas? Sozinhas, sozinhas? Não, sozinha, sozinha não. Você tem eu, tem você. A gente tentou, né? A gente tentou recomeçar a vida da gente ao lado do grande amor, do verdadeiro amor. Não deu certo. O que a gente vai fazer? Ô, Pê, mas dá uma tristeza, não dá? Ai, se dá, não me falha. Agora então que a Rebeca ficou viúva de novo, ela e o Tadeu com toda certeza vou acertar os ponteiros. Ainda mais que ela não é mais bilionária agora, ela é bilhardária. Ih, vou, eu vou. Eu vou. Leva a chave, Tadeu, leva a chave. Ela não leva a chave. Anda sempre sem lenço e sem documento. Sem chave e sem nada. É Becaio. Por favor, me deixa entrar. Oi. É melhor você ficar por aqui vigiando no caso de aparecer um daqueles enfermeiros malucos, tá? Pois não, senhor. Muito bem, senhor Aparecio Varela. Desta vez o senhor não me escapa. Vamos, coloque a camisa de força nele. Solta, senhor Aparecio. É, se ele vai gritar agora, é no hospício. Solta, senhor Aparecio.